Esse é o primeiro pronunciamento em cadeia nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o aumento do salário mínimo para R$ 1.320,00 para trabalhadores da ativa aposentada. Lula anunciou também que a faixa de isenção do imposto de renda passará de R$ 1.903,00 para R$ 2.640,00. Ele promete que até o fim de seu mandato a isenção chegará até R$ 5.000,00. E nós estamos aqui com o economista Alangani, que vai fazer uma análise, né Alangani? Muito bom dia para você. Bom dia, Paula. Que vai fazer uma análise sobre essas medidas anunciadas por Lula. Já começa falando sobre esse aumento do salário mínimo, esses R$ 18,00. Qual que é a sua avaliação? Pois é, né? Foi um aumento do salário mínimo possível dentro da realidade das contas públicas. Agora, para ter um aumento mais expressivo do salário mínimo, seria necessário que o governo, por outro lado, cortasse gastos, né? Por quê? Porque o aumento do salário mínimo tem um impacto nas contas públicas. Por exemplo, o BPC, o LOAS, né? É um benefício atrelado ao salário mínimo. Contas do funcionalismo público, o próprio salário do funcionalismo público, muitos deles atrelados ao salário mínimo. Então, há um aumento dessas despesas também, Paula. A bônus salarial, seguro-desemprego, também são contas aí atreladas ao salário mínimo. Então, de um lado, ok, importante essa recomposição, mas por outro lado, também, o governo, ele deve fazer a parte dele pela viabilidade deste reajuste. Caso contrário, quem acaba pagando a conta vai ser a própria população, apesar do aumento do salário mínimo. E tem também o rombo nas contas públicas em relação a esse aumento desse salário mínimo. A gente sabe que R$ 18,00 é um aumento ali que, querendo ou não, pode até ser importante para a população, mas não é um aumento muito alto, né, Alangani? Mas como é que fica as contas públicas em relação a isso? É, exatamente. Esse que é um impacto bastante significativo. Porque esse R$ 18,00, ele tem esse aumento em cascata, né? Diante de todos os benefícios aí atrelados ao salário mínimo, ao próprio aumento do salário mínimo do funcionalismo público e os benefícios também previdenciários. E aí, se há uma piora nas contas públicas, o que acontece? Isso pega na taxa de juros, isso também pega na inflação, porque se eu dou um aumento do salário de uma maneira artificial e eu não tenho capacidade produtiva para suportar esse aumento do salário, então tem inflação, tem juros mais altos. Quem acaba pagando a conta de juros mais altos e inflação? A própria população. Então, eu acho que é importante, ao invés de a gente discutir aqui o aumento do salário mínimo na caneta, o quanto que ele deveria ser, mas atacar as causas estruturais para que o nível de salário da população brasileira aumente. E para isso, você tem que ter um mercado de trabalho mais dinâmico, crescimento econômico, maior demanda por mão de obra, que faz com que os salários aumentem e maior produtividade da mão de obra também. Alangani, rapidamente, isenção do imposto de renda para R$ 2.640,00, sua análise também. Então, isenção do imposto de renda, eu acho ótimo que a população pague menos impostos, que tenha mais dinheiro para a população e menos dinheiro para o Estado. Agora, para isso também ser viável, novamente, é importante ter a sustentabilidade das contas públicas. O governo, ele está deixando de arrecadar. Se ele está deixando de arrecadar, ele também tem que fechar suas contas. De que maneira? Cortando o gasto. O que me preocupa, Paula, é que a gente vê muitas medidas do lado de aumentar benefícios, que é aumentar o gasto, procurando também aumentar a arrecadação, mas a gente não vê nenhuma medida onde o governo torne essa máquina pública mais eficiente, cortando o gasto público. Então, há aumentos mais perpétuos que vão ficar no tempo, esses aumentos, mas eu não consigo, por outro lado, garantir a arrecadação. É isso que é preocupante. Esse é o Alangane, o cara da economia, trazendo as informações sobre as novas medidas anunciadas pelo presidente Lula. A gente se fala... Obrigado, bom dia e bom dia a toda a nossa audiência.